Você vai precisar de ricota, laranja, sal, açúcar, ovos, farinha de trigo e essência de baunilha. Essa receita é bem simples de fazer, então eu vou começar colocando a minha ricota para bater aqui no meu processador junto com o açúcar. Eu estou usando aqui uma ricota comprada, mas se você preferir, você pode fazer sua própria ricota. É só você clicar no card que está aparecendo aqui em cima, que você vai lá no vídeo onde eu explico direitinho como é que faz. Então vamos lá! De vez em quando dá uma abridinha para você dar uma mexida, porque como só tem ricota, fica bem pesado o processador. Já bati a minha ricota com açúcar e eu vou reservar ela. Aí agora num bowl eu vou colocar os ovos, vou bater, vou juntar a essência de baunilha, as raspas da laranja e uma pitadinha de sal. E agora eu vou juntar a minha ricota aqui. na mistura dos ovos e depois eu junto a minha farinha. E já era pessoal, misturei tudo. Então agora eu vou colocar na minha forma untada. Eu estou usando uma forma de fundo removível para facilitar. Vou deixar aqui tudo uniforme, na mesma altura. Então agora eu vou levar para o forno pré-aquecido a 180 graus, por mais ou menos uma hora, uma hora e meia, depende do seu forno. Mas aí você coloca um palito no meio e se ele sair limpinho, está beleza, está pronto. Então vamos lá. Minha cheesecake já ficou no forno uma hora e meia e já está pronta, está bem douradinha, está linda. Então agora eu já deixei esfriar e agora eu vou levar para a geladeira e vou deixar lá gelando por pelo menos umas duas horas. E aí a gente volta aqui para experimentar. E aí a gente volta aqui para experimentar.